Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso encontro semanal para estudo, recapitulação e comentário às lições da Escola Sabatina. Encontramos-nos agora a meio deste primeiro trimestre de 2024, no qual estamos a estudar aqui o livro dos Salmos. O meu nome é Filipe Reis, estou em Vila Nova de Gaia, comigo como sempre está o Francisco Marques, nas Caldas da Rainha, e assim saudamos todos aqueles que acompanham através do canal O Tempo Final, da Rádio Tranquilidade, das igrejas, também pelo país, ou através de outras plataformas que reproduzem o vídeo ou o áudio. Francisco, vou-te pedir, se podes, por favor, fazer a oração para começarmos já a comentar esta lição número 7. Ok. Pai nosso que estás nos céus, é com alegria que nos abeiramos da tua palavra, em particular do livro dos Salmos, os pais contêm promessas que nós podemos reclamar em oração, Senhor. Sabemos que tu és um Deus que estás atento, sabemos que tu és um Deus que cuida de nós, e neste momento devimos pedir-te que tu possas abençoar este estudo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Francisco, a tua misericórdia alcança os céus. Nas semanas anteriores, nós já tivemos aqui a oportunidade de abordar vários aspectos da relação de Deus para com o crente, até como juiz, como foi o caso da última vez, por exemplo, mencionámos um pouco isso, também como salvador, também como refúgio, e esta semana nós pudemos perceber que os salmistas entenderam que, por defeito, eles são pobres espiritualmente e que não têm, de facto, nada de bom de si mesmos para oferecer a Deus. E entendem que todos nós precisamos da graça, mas da graça de Deus. Ou seja, existe algo que nós necessitamos urgentemente, mas, e devemos enfatizar desde já isso, que está fora de nós e devemos procurar na única fonte onde podemos encontrar. Olha, eu estava-me aqui a lembrar de um texto, diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o pecado começou no céu, com Lúcifer. E aqui o texto, e o próprio texto de mandalização, diz que a tua misericórdia alcança os céus. Ou seja, onde começou o pecado, assim a graça vai alcançar. E nós sabemos que todo o universo ficou contaminado com o pecado, na medida em que ele começou no céu e veio para a terra. E a graça de Cristo alcança também aqueles que ficaram na dúvida. Sabemos que houve batalha no céu e, portanto, aqui quando diz que a tua misericórdia é grande até aos céus, muitas vezes na Bíblia estes céus englobem todo o universo, não é? E de maneira que é neste sentido que nós temos aqui vários salmos. Estou aqui a pensar, por exemplo, no Salmo 136, em que o salmista vai enumerando vários feitos de Deus, desde a criação de cada um dos dias, do Sol, da Lua, das estrelas, das árvores, enfim, toda aquela lista, até aos livramentos pelos quais Deus livrou o seu povo, da Mar Vermelho, Travessia do Jordão, enfim, vários. E ele vai sempre dizendo, cada um que ele cita vai dizer, porque a tua benignidade dura para sempre. E, portanto, isto significa que Deus se lembra do seu povo e nós, ao nos recordarmos da forma como Deus agiu no passado, temos a garantia como ele agirá no presente e no futuro. E isto, para nós, é uma grande certeza. Esse texto que tu leste aí, porque a sua benignidade dura para sempre, algumas outras versões, elas descrevem como a sua misericórdia dura para sempre, não é? O que é, de facto, aqui, um primeiro sinal de esperança que nós podemos ter. Mas precisamos explicar um bocadinho melhor isto. Esse Salmo 136 que mencionaste, e nós não vamos estar aqui com todos os versículos, Ele é, de facto, uma solene oração de graças. E eu aprendi que este Salmo, este texto, ele é tradicionalmente cantado no final da Ceia Pascal. Portanto, há, de acordo com os eruditos, há uma boa possibilidade, ou probabilidade, de ele ter sido cantado até pelo próprio Jesus, quando, portanto, naquela noite, antes dele morrer, não é? Quando ele próprio instituiu essa celebração. Porque em Mateus 26 e em Marcos 14 diz, depois de cantar os Salmos, e alguns pensam que era este, porque este era o Salmo próprio para ser cantado no final da Ceia Pascal. Em 2ª de Crónicas, 2ª de Crónicas refere-se a um tempo, tempo cronológico, simultâneo até com a redação dos Salmos, não tudo, mas uma boa parte. 2ª de Crónicas 20 e 21 diz que aconselhou-se ao povo e ordenou-se cantores para o Senhor. E depois descreve aqui um excerto, um trecho, de uma letra desses cantos para o Senhor. E a letra é, está no versículo 21 de 2ª de Crónicas 20, Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. A mesma expressão que é usada lá nos Salmos, não é? E tu vais-te lembrar, e eu vou ler aqui um versículo que vais-te lembrar, e se calhar alguns dos que nos ouvem também. Em Isaías 51, versículo 6 diz, Levantai os olhos para os céus, olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como uma veste, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Ou seja, está a falar de um último juízo, não é? Em que a terra será transtornada e depois modificada. E para não pensarmos que isto é a tal fatalidade que muitos pensam que é, o final do versículo diz, Mas a minha salvação durará para sempre. Olha, a benignidade do Senhor, a misericórdia do Senhor, e a salvação durará para sempre. É evidente que nós não podemos dizer que a misericórdia salvadora de Deus estará eternamente disponível, porque isto não vai acontecer. Vai chegar um dia em que o juízo vai ser executado. Mas os efeitos dessa misericórdia, os efeitos dessa benignidade, o produto dessa salvação vai durar para sempre, e vai manter-se para sempre. E agora repara aqui num contraste, que é o seguinte. Enquanto nós dizemos que a sua misericórdia dura para sempre, a sua benignidade também, a sua salvação também, no Salmo 30, versículo 5, diz, Porque a sua ira dura um só momento. Estás a perceber aqui o contraste? Aquilo que é bom da parte de Deus tem um efeito, e tem um resultado, e tem uma consequência que é eterna. Aquilo que é o tal ato estranho da parte de Deus que Isaías chama, que não é assim tão bom quanto isso, aparentemente, porque no fundo a destruição de pecado e pecadores é uma coisa boa, não é? Mas aquilo que é a justa retribuição, quando Deus vier acertar contas finalmente, e destruir pecado e pecadores, essa sua ira vai ser só naquele momento, e depois ela desaparece. O que permanece para sempre é a bondade, a misericórdia e a salvação de Deus, não é a sua ira. Agora, para beneficiarmos, Francisco, dessa sua salvação e dessa sua misericórdia, aqui o salmista, no Salmo 51, ele pede que Deus crie nele um coração puro. E este Salmo, nós temos muito a dizer acerca daquilo que nós somos, acerca daquilo que é a nossa condição, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas também daquilo que, mediante confissão, arrependimento e humilhação, o Senhor consegue fazer a nosso favor. Olha, este Salmo 51 é basicamente um resumo do Evangelho. Ele foi composto, como sabes, quando, depois de Natan ter repreendido David a propósito do pecado dele, ele pecou que foi um adultério premeditado e um assassinato premeditado. E, de acordo com as leis levíticas, não havia complacência para quem fizesse adultério premeditado ou assassino premeditado. Ou seja, para David não havia cidade-refúgio, não é? Exatamente, exatamente, tal e qual. Ele aqui, há aqui um texto que é muito debatido, só abrindo aqui um parênteses, mas ele começa a dizer tem misericórdia de mim, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre dentro de mim, contra ti e contra ti somente peguei, fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e por quantos lugares. Aqui temos uma referência ao próprio Deus no banco dos réus face às acusações satanares, que é muito interessante. E no versículo 5 diz que eis que a iniquidade foi formada e em pecado me concebeu a minha mãe. A linha calvinista do cristianismo baseia-se neste texto para afirmar que nós herdámos a culpa de Adão, que já nascemos culpados. E daí, dentro desse quadro conceptual teológico, a necessidade de batizar crianças, uma vez que elas já vêm contaminadas com a culpa mesmo. E se não forem batizadas desde já, então num tempo mais atrás, em que havia uma grande mortalidade infantil, normalmente batizavam a criança, mal nascia, chamava-se logo o pároco, para ir, o padre, para ir batizar a criança, já por causa disto, este conceito de culpa herdada. Só que se nós lermos o texto de uma forma mais atenta, por exemplo, se tu substituíres iniquidade por tristeza, pecado por tristeza, diz assim, eis que em tristeza me concebeu a minha mãe. De quem é a tristeza? Da mãe. Eis que em sofrimento me concebeu a minha mãe. O sofrimento é da mãe. Ou seja, este pecado é da mãe. O que significa o quê? Que ele herdou uma natureza pecaminosa, sim, mas não herdou uma culpa. Porque o próprio texto bíblico em Ezequiel diz que o filho não levará a culpa do pai. A alma que pecar, essa morrerá. E, portanto, aqui, isto é um texto muito debatido, justamente por causa de, se herdamos a culpa, ou herdamos a propensão, isto, não vamos discutir aqui, mas chama a atenção para este texto, que deve ser lido com olhos de ver. Mas, de facto, não é o assunto esta semana, mas posso fazer aqui uma chega, porque isto nos ajuda a entender o sentido salmista ao escrever estas frases, não é? Exatamente. Porque, nesse caso, nesse caso, se nós herdamos a culpa, eu tenho que ser perdoado por algo que outra pessoa fez. E eu não consigo perceber muito bem essa ideia, em termos daquilo que é... Lá está, isso chama-se o pecado original, de acordo com essa visão, não é? Teológica, chama-se pecado original, e daí a necessidade de batizar crianças. Claro, claro, claro. Aliás, eu diria que Santo Agostinho concordaria com o que disseste. Aliás, ele é que introduz esta concepção teológica. Nesse aspecto, os nossos amigos calvinistas são mais católicos do que protestantes, diga-se, não é? Um texto que me parece muito interessante é este versículo 2 que está aqui, esta petição, este rogo do salmista, onde ele diz, lava-me completamente, completamente é tudo, não é só algumas coisas, e purifica-me do meu pecado, ou purifica-me. Um puro não é puro 70% ou 80%, ou é 100% ou então não é puro, não é? E a minha pergunta aí é, Francisco, faria o salmista uma oração que Deus não poderia ou não quereria atender? Ou eu acho que ele não faria isso, não é? E se ele faz esta oração para Deus o lavar completamente e para o purificar, é porque Deus pode fazer isso, não é? Porque associada a essa ideia errada que mencionaste e explicaste muito bem, existe também esta ideia de que enquanto mantivermos a nossa natureza pecaminosa, que a manteremos até à glorificação, não é possível Deus nos lavar completamente do nosso pecado, não é possível nos purificar completamente, ou que desde logo coloca uma limitação aqui da parte de Deus no que diz respeito à remissão da nossa culpa, desde logo, não é? Exatamente, mas isso que tu dizes, tu dizes não está correto do ponto de vista bíblico, mas faz sentido no quadro conceptual do pecado original. Exatamente. Porque aí tu estás tão, é a depravação total da natureza humana que perde, tu deixas de ter a capacidade, de acordo com essa visão, que não é a nossa, mas de acordo com essa visão, deixas de ter a capacidade de poder decidir, tomar uma decisão no sentido de obedecer a Deus, porque estás completamente depravado. Mas eu já agora, só para terminar aqui esta minha intervenção, há um texto bíblico muito interessante, que está em 2 Coríntios 3, versículo 3, 2 Coríntios 3, 3, diz assim, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Ou seja, é a transformação total, a purificação só faz sentido, é como na química, eu sou professor de química, um reagente puro é aquele que tem 0% de impurezas, não é? Agora repara, por exemplo, eu poderia citar aqui muitos outros textos da Bíblia, para nós nos fortalecermos, mas devido ao tempo não vamos fazê-lo, mas repara aqui nesta ideia, que eu gostaria de deixar com nossos amigos também. Existe um pecado gravíssimo da parte de Davi, aliás dois, não é? Desde logo, que foi deitar-se com uma mulher que não devia, e depois para tentar esconder o seu problema, provocar a morte de um homem, sendo que não foi ele que o matou, mas foi o mandante, não é? Penso que podemos usar esta expressão. Isto foi na casa de Davi, este problema, e teve as suas consequências, como é evidente. Zacarias capítulo 13 e versículo 1 diz assim, Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Uma fonte aberta. Então que tipo de água, isto é linguagem simbólica, não é? Que tipo de água é que vai jorrar dessa fonte aberta? Haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém. Está a referir-se ao povo de Deus, não é? Para fazer o quê? Depois termina o versículo assim, contra o pecado e contra a impureza. Ou seja, a petição de Davi para ser purificado completamente, para ser limpo completamente, Deus vai respondendo, abrindo uma fonte que vai jorrar até à casa de Davi, até Jerusalém, que é o seu povo, para os perdoar completamente dos seus pecados e da sua impureza. E alguém me perguntará assim, mas então Deus perdoa só os do seu povo? Não perdoa o mundo inteiro? Não, porque Deus só vai perdoar aqueles que se achegam a ele, como sabemos, não é? A provisão que foi feita, foi feita a favor de todos, mas só vai ser perdoado aqueles que se achegam a ele. E quais são aqueles que se achegam a ele? Aqueles que querem ser justamente do seu povo. Porque, como dizia aqui numa parte mais à frente da lição, se tu, senhor, é o subtítulo que tem, se tu, senhor, não, senhor, se tu, senhor, observares as iniquidades, ou seja, se olhares só para o nosso pecado e nada mais do que isto, diz-me lá, Francisco, o que é que será de nós? Exatamente. Olha, esse texto está no subtítulo este, que deu o título à lição, muito bem dado, por sinal, é o Salmo 130, versículo 3, que diz exatamente isso. Se tu, senhor, observares as iniquidades, senhor, quem subsistirá? E depois, no versículo 4, diz aqui uma coisa que achei muito curiosa quando estudei a lição, que diz, mas contigo está o perdão que sejas temido. Normalmente, nós, na nossa natureza corrompida, associamos alguém que nos perdoa, alguém tão bonzinho, que nós somos, é o nosso amigalhaço, entre aspas. Mas aqui o perdão tem outro objetivo, não é o objetivo de nos, de nos dar licença para continuar a pecar, mas com o objetivo do temor, e lá está, por isso é que diz a primeira mensagem angélica, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vim da hora do seu juízo. Ou seja, o perdão deve desenvolver em nós o temor pela gravidade do pecado, que é uma coisa que só o Espírito Santo nos pode dar, a noção da gravidade do pecado. E daqui, realmente, este plano, no Salmo anterior e agora neste, temos aqui traçado exatamente o plano da redenção, vai muito além do perdão. É verdade, porque o perdão não é apenas para purificar e limpar o mal que está atrás, mas é também para impedir que aconteça o mal à frente, não é? Porque senão, nós, quer dizer, estamos à procura de recuperação, mas continuamos doentes o tempo todo. Nós quando vamos ao hospital, quando vamos ao hospital, olha, eu recentemente parti aqui um osso, num pé, não é? E o médico não apenas me disse como eu devia curar, mas deu-me também os cuidados para eu não repetir, não é? Porque foi um erro que eu cometi aqui. Pronto, é exatamente isto que acontece. E tu leste muito bem, a minha, aguardo o Senhor, a minha alma o espera, não é? E contigo está o perdão para que sejas temido. E, portanto, nós aguardamos que o Senhor faça isso, da mesma forma como, por exemplo, em Miqueias 7, 7 diz, eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação e o meu Deus me ouvirá. Também nos Salmos, eu vou ler apenas aqui 2, 33, 22 diz, seja a tua misericórdia, olha, novamente aquela ideia lá no início da lição, seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti nós esperamos. E depois o Salmo 40, versículo 1, não apenas tem a petição, mas tem a resposta. Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência no Senhor, nós gostámos, nós gostámos pouco de esperar, não é, Francisco? Nós, eu costumo usar este exemplo, no tempo dos nossos pais, pelo menos aqueles que são mais velhos já, no tempo dos nossos pais, quando estavam na Guerra do Ultramar, ou longe do nosso país, escreviam uma carta, redigida numa folha de papel, para cá, e com alguma sorte, passado dois ou três meses, ela poderia chegar aqui, não é? E agora nós temos os nossos aparelhos eletrónicos, se aquilo demora mais cinco segundos, já ficámos todos nervosos, que não conseguimos esperar cinco segundos, hoje em dia, não é? Mas aqui no Salmo 41 diz, esperei com paciência no Senhor, dito de outra forma, esperei pelo tempo que Deus entende que eu devo esperar, não é? E ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, portanto, depois de esperar tranquilamente. Mas, mais uma vez, alguém poderá perguntar. Então, mas, será que eu posso ter a certeza mesmo, de que se esperar, e se confiar no Senhor, a minha oração poderá ser atendida? Bom, a verdade é que, aqui já, na outra parte da lição, nós temos aqui um Salmo, que é o 113, em que é um Salmo de exaltação, de louvor e de apresentação de culto, a expressão que eu queria usar, àquele que é o majestoso e misericordioso Deus. É quase como, eu diria, uma ação de graças e de reconhecimento por aquilo que Deus fez, faz e pode fazer por cada um de nós. Eu entendo isto, Francisco, como um texto, uma redação, uma poesia, em que nós podemos, ou dar graças a Deus, por aquilo que Ele fez por nós, ou então, mesmo estando no meio de uma aflição, antecipar a salvação, que a misericórdia do Senhor, vai trazer em nosso favor. O que é que achas? Olha, acho que sim. A ideia que eu fiquei deste Salmo, depois de me ler, é que, resumindo o Salmo numa frase, eu diria que Deus, faz-nos renascer das cinzas. E isto, voltando outra vez, à purificação do que é. caráter, não é? Aqui no versículo 7, diz, levanta o pobre do pó, e do monturo, ou seja, dos escombros, levanta o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Ou seja, o homem foi feito, eu estou a fazer uma leitura, assim, um bocadinho mais abrangente, o homem foi feito um pouco menor que os anjos, mas com o plano da redenção, a humanidade redimida e glorificada já na nova terra, terá uma equiparação, uma experiência, houve uma experiência de vida que os salvos tiveram, que mais nenhum ser criado teve. Foi experimentar a salvação em Cristo, e viver num mundo de pecado, tanto assim é que, acho que é ainda um que diz que não se levantará por segunda vez a angústia, ou seja, será uma limpeza total, e uma vacina contra o pecado, completamente eficaz. Isso é uma ideia muito interessante, que eu tenho refletido, e tenho procurado percebê-la melhor, essa ideia de que no futuro, quando depois de pecado e pecadores serem finalmente destruídos, que serão, conforme diz a Bíblia, incluindo esse versículo, não o capítulo 1, versículo 9 que mencionaste, nós, nós raça humana, seremos as únicas criaturas e habitantes de todo o universo que poderão contar o que é a experiência de ser redimido, de ser salvo. Porque os tais milhares de milhares e milhões de milhões, apenas para citar um exemplo, que acompanharão Cristo na sua vinda, e eles são testemunhas oculares da salvação, mas eles não são o objeto da salvação, eles não são o alvo da salvação, não é? Exatamente. Existem, é quase como, repara, Francisco, é quase como tu estás a ver alguém com uma comida à frente, e aquela pessoa pode experimentar aquela comida, e pode fazer a melhor das descrições do que é que a comida sabe. A única coisa que tu sabes é o testemunho dela, mais nada, não é? Porque não provaste. Então um anjo, ou um habitante dos outros mundos não caídos, ele pode dizer o que é que viu deste plano todo. Ele pode testemunhar aquilo, aquilo que ele próprio assistiu, mas ele não pode dizer, agora vou contar-vos o que é a experiência de ser salvo. O que quer dizer, que esta ação de graças que diz aqui neste salvo, louvai ao Senhor, louvai os servos do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, exaltado está ele, isto todos podem dizer por experiência própria, porque todos apresentam louvor ao Senhor. Mas aquela parte que tu leste ali, do pó levanta o pequeno e dos escombros ergo necessitado, ninguém poderá dizê-lo como uma raça humana, não é? Por experiência, por experiência própria. Agora repara, repara só o que é que eu encontrei aqui. Depois para entrarmos já na última parte da lição. Não apenas aqui no Salmo, 113 e em bastantes outros, tem este apelo para louvar o Senhor. Olha, por exemplo, 1ª de Crónicas, 16, 8, diz, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Mais uma vez, isto é mais ou menos contemporâneo ali com a redação dos salvos. Mas isto é lá no Antigo Testamento. Agora repara, no Novo Testamento, nós temos em Romanos, no capítulo 15, versículos 10 e 11, diz assim, outra vez, diz, alegrai-vos gentios com o seu povo. Estás a ver aqui que todos podem aceder gentios e o seu povo. E diz para se alegrarem. Como? Versículo 11. E outra vez vos digo, louvai ao Senhor todos os gentios, celebrai-o todos os povos. Mais uma vez, um apelo para louvar o nome do Senhor. E depois, olha o que eu encontrei aqui, e este aqui vou citar e vais-te lembrar. Já lá no final do livro de Apocalipse, no capítulo 19 e versículo 5, diz que saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos e vós que o temeis, olha, já sabia que ias gostar desta expressão, vós que o temeis. Foi aquela imagem, aquela ideia que foi dita lá atrás. Tanto pequenos como grandes. Ou seja, esta apresentação de louvores a Deus como culto, reconhecimento e ação de graças, não é algo que o salmista se lembrou no tempo dele. É algo que acontece ao longo de toda a história e acontecerá até depois, mais à frente, quando os salmos puderem definitivamente usufruir dessa salvação. Aliás, havia aqui um contraste muito grande que nós podemos perceber no salmo 23, que rapidamente talvez possamos comentar. Salmo 123, quero dizer, em que em que o salmista diz para ti que habitas nos céus levanto os meus olhos. E assim como os nossos olhos atentam para o Senhor até que tenha piedade de nós. Podemos ter confiança que Deus é o nosso Salvador. Exatamente. É o nosso Salvador, ele é, no fundo, na nossa dependência de Deus, temos a confiança que ele pode prover o que nós necessitamos para uma vida regenerada. E depois, na parte, na última parte da lição, a lição termina como começou. Não te esqueças de todos os seus benefícios. Também tínhamos falado nisto na parte inicial, que quando a sua misericórdia dura para sempre, era sempre por, numa de recordar tudo aquilo que Deus fez por nós. E o salmo, neste caso, é o salmo 103, que vai exatamente no mesmo sentido, de nos recordarmos de tudo o que Deus fez por nós, do perdão, da restauração, do livramento, e é o manter a confiança em Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele foi, e sabemos exatamente como será. E isso traz-nos a nós muita confiança. Olha, eu vou-te ler aqui rapidamente Deuteronômio 28, os dois primeiros versículos que diz assim, não vou ler o texto todo, apenas a ideia central, se ouvirdes a voz do Senhor e tiveres o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, ouvirdes a voz do Senhor e guardar todos os seus mandamentos, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus. Ou seja, os seus benefícios podem ser garantidos se atentarmos à voz do Senhor e se guardarmos os seus mandamentos. e é por isso que em Provérbios, o sábio, ele vai dizer no capítulo 10 e no versículo 22, ele vai dizer a benção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Já viste esta imagem aqui? Os seus benefícios quais são? A benção do Senhor traz-nos riqueza espiritual, desde logo, mas não traz dores, não é ele que traz as aflições, bem pelo contrário, ele vem é para resolvê-las. E esta é a ideia que gostaríamos de deixar com todos ao longo desta semana. Temos um Deus a quem podemos louvar e que derrama sobre nós as suas muitas misericórdias para nos enriquecer com as suas muitas bençãos que são muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Obrigado Francisco mais uma vez por ter estado aí. Nós vamos despedir-nos por aqui e voltamos a encontrar-nos já na próxima semana. Desejamos para todos as maiores bençãos de Deus. Amém.